E eu já abro com a história do Bolinha Sheik, hein? Coloca pra mim aqui a imagem do Bolinha Sheik. Pessoal, o Bolinha Sheik, né, era uma pessoa que tinha uma extensa ficha criminal. E aí, Bolinha Sheik, o Gabriel, de 25 anos, foi morto ontem, executado a tiros no Jardim Canguru. O que que acontece? Pra quem tá acompanhando aqui, ó, ele, pessoal, estava, né, indo comprar um frango assado num comércio quando ele é alvejado por tiros. Por uma dupla, viu? O garupa desce, atira contra, né, o Bolinha Sheik. Só que pra vocês terem uma ideia, ali na região do Jardim Canguru, muito se falava na conduta, né, do Bolinha Sheik. Por quê? Antes dele ser executado, horas antes dele ser executado, ele chegou a publicar um vídeo no Instagram, falando que a partir de hoje, ele estaria postando novidades, né? Postando novidades ali da região. Olha o último vídeo que o Bolinha Sheik publicou na internet. Instagram, eu mesmo, Bolinha Sheik, passando pra avisar, segunda-feira, conteúdo novo geral aí da rapaziada da manobra do Grau 244. Vou entrevistar todo mundo, sem ideia. Molecado aí que já bota pra dormir, tá ligado, pode entrar em contato com nós aí, que o próximo da entrevista pode ser você, hein? Aí, forte abraço, família, todos que apoiou aí, meus patrocinadores. Segunda-feira tem conteúdo novo pra vocês aí, às 18 horas já era, fechou, família. Bom, conteúdo novo dele, conteúdo novo dele, não chegou, viu? Foi executado antes. Na reportagem, a partir de agora, você vai entender como foi a execução desse influencer que teria largado o mundo do crime lá no Jardim Canguru. Pelas imagens do circuito de segurança, é possível ver o momento em que a vítima atravessa a rua e, de repente, é alvejada por vários disparos de arma de fogo. Por um homem que, na sequência, foge na garupa de uma moto. A placa do veículo está levantada para dificultar a identificação. Repare que uma mulher que estava no local quase foi atingida. Já a vítima cai no chão e não resiste. Gabriel Rodrigues da Silva, conhecido como Bolinha, morreu na hora. Foram pelo menos 14 disparos que assustaram a vizinhança. Eu ouvi uns barulhos, achei que era bombinha. Daqui um pouco eu ouvi o bombeiro. Aí eu saí ali fora e eu ouvi ele cair dali. No local, funcionava uma lanchonete que, aos domingos, vende frango assado. Ele morava na região desde criança. Segundo os moradores, o rapaz era conhecido aqui da vizinhança e a mãe dele morava nessa mesma rua. A perícia recolheu 14 cápsulas de calibre 9mm no local. Oito tiros atingiram o rapaz. Gabriel já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e receptação. Chegou a ser preso no dia 14 de outubro em Ponta Porã, mas foi solto três dias depois. A família foi ouvida, mas não soube informar uma possível motivação para o crime. Nas redes sociais, Bolinha tinha o sonho de se tornar influencer. Na última postagem, agradeceu os seguidores e deixou um recado sobre um novo projeto que estava por vir. No Instagram, eu mesmo, Bolinha Cheique, passando para avisar. Segunda-feira, conteúdo novo para o geral, a rapaziada da manobra do Grau 244. Vou entrevistar todo mundo, sem ideia. Molecado aí que já bota para dormir, está ligado? Pode entrar em contato com nós aí, que o próximo da entrevista pode ser você. Forte abraço, família, todos que apoiaram aí, meus patrocinadores. Segunda-feira tem conteúdo novo para vocês aí. Às 18 horas já era. Fechou, família? Vamos juntos. Para os amigos, as redes sociais eram uma forma do jovem largar o crime e se dedicar ao que realmente gostava. Conheci, estava querendo começar a mexer com o Instagram, influência. Eu estava até dando uma força para ele. É um menino muito bom, não fazia mais nada de errado. Bom, pessoal, a história do Bolinha Sheik, volto a reforçar. Bolinha Sheik, executado ontem, horário do almoço, no bairro Canguru, uma dupla atirou cerca de 14 vezes contra ele. Possivelmente um crime de vingança, acerto de contas, a polícia investigou o caso.